Ele levou para ela um singelo olho amarelo. Os dois puderam conversar por um longo tempo. Correram dentro do silêncio do livro e nada a tratou de outro. Agora, cada um sabia o nome do outro. Valesca sabia o nome de Vodoro e Vodoro sabia o nome de Valesca. No sétimo dia, eles resolveram conhecer juntos a beleza do mar.